Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem e já quero começar desejando a você um feliz sábado. Estamos já na sexta-feira, o dia já escureceu, não é isso? E já são as horas sabáticas que Deus separou para o nosso descanso. E em especial, começar o sábado já estudando a Palavra de Deus. E hoje o tema são os 144 mil incontaminados. Que tema fantástico, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu quero desejar a você que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua família, purificando sua vida, purificando a sua mente, tornando você um incontaminado. Eu agradeço a todos vocês que têm colocado seus pedidos de oração aí nos comentários. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado porque você tem compartilhado, sabe? Esse ministério que a Igreja do Naspe tem trabalhado e feito, você tem parte nisso porque você também tem sido um agente de esperança compartilhando. Então compartilhe com 3, 4, 5 amigos, sabe? Quanto mais pessoas alcançadas por esse conteúdo, tenha certeza que o Espírito Santo vai usar de alguma forma. Não fique constrangido em enviar para um amigo. Faça o teste, compartilhe do Facebook, compartilhe do YouTube, deixe o Espírito Santo fazer o resto, tá bem? Então, meu querido, meu desejo é que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E para isso, eu quero ler com você um texto da Bíblia para pensarmos um pouquinho nas decisões que temos que tomar nesta noite. Abra comigo sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, verso 18, e vai dizer o seguinte. O Senhor Deus, através do sangue do Senhor Jesus, é o único que pode purificar-nos de todo o mal, de todo o pecado e nos tornar incontamináveis. Com esse pensamento, convido você a se ajoelhar comigo. Aí onde você está, seja na sua casa, seja aí no seu quarto, se ajoelhe comigo e vamos orar ao Senhor. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, erguemos nossa voz a Ti, reconhecendo a nossa necessidade do Teu poder sobre nossa vida. Senhor, se não for o Teu poder, trazendo inimizade entre nós e o pecado, estaríamos totalmente perdidos, completamente escravizados, mas é graças ao Teu poder, ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, à unção do Espírito Santo, que nós somos chamados Teus filhos, e é através do batismo que somos purificados pelas águas que nos limpam e o Espírito Santo que limpa nossa mente. Grande Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, purifica, Senhor, o nosso coração, purifica nosso coração e ajuda-nos a ter uma mente que esteja, Senhor, com pensamentos em Ti. E aqui, Senhor, estendo o pedido para esses filhos descritos nesses comentários que estão afastados dos Teus caminhos, para os filhos da Tua igreja, Pai, que estão aqui de corpo presente na Tua causa, na Tua casa, mas Sua mente tem sido contaminada, Senhor, pelos entretenimentos diabólicos que têm destruído o foco hoje de jovens, adultos, de idosos. Senhor Deus, limpa da nossa mente isso e ajuda-nos a termos uma mente pura, purificada pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos durante esta semana e, Senhor Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos prepara para o encontro próximo contigo. Nunca esteve tão próximo esse encontro. Ajuda-nos a estarmos incontaminados pelo pecado e apenas purificados pelo Senhor na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos chegando aí já quase o penúltimo dia dessa semana e eu quero agradecer aqui ao pastor Michelson Borges por todo esse esforço, por todo esse estudo e por esse conteúdo. Pastor Michelson, que Deus abençoe você grandemente e você, amigo que está assistindo, seja abençoado com mais esse conteúdo. Que Deus abençoe você. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de novo no NASP Campus Engenheiro Coelho para prosseguir com a nossa semana de oração virtual, semana de palestras que tem relação aí com o tema Laodicianos, o povo do juízo. Nós já percebemos que estamos vivendo uma época singular na história. Nas profecias apocalípticas estamos no último momento, tanto quando estudamos as sete trombetas, os sete selos, as sete cartas, as sete igrejas. Nós notamos então que há uma sucessão histórica. O historicismo se revela muito claro ali nesses estudos. E estamos vivendo realmente o momento que antecede a volta de Jesus. No Apocalipse é apresentado um grupo muito especial que são os chamados 144 mil, os incontaminados. E eu quero essa noite estudar com você a identidade desse grupo. E mais importante, eu quero colocar em seu coração, assim como está no meu, o desejo de fazer parte dessa geração, dessas pessoas que talvez realmente verão Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. E eu quero começar lendo a Bíblia com você lá em Apocalipse no capítulo 6, versos 12 a 17. Abra sua Bíblia então comigo em Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Diz aqui o texto. Viu quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos caí sobre nós e escondê-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Perceba que aqui no texto os ímpios, aqueles que pedem que as montanhas caiam sobre eles porque estão com medo daquele que vem de Jesus Cristo em sua vinda, eles fazem uma pergunta até um tanto provocativa. Eles dizem nós não podemos permanecer em pé diante do cordeiro, diante do furor de Deus, da sua vinda em glória. Quem pode permanecer em pé? Veja, essa pergunta vai ecoar por um tempo e nós vamos encontrar a resposta aqui no próprio livro do Apocalipse. Quem poderá permanecer em pé diante de Deus? Agora avance para o capítulo 7 e vamos ver os versos 1 a 4 e depois 9, 10 e 13 a 17. Vamos aqui do 1 a 4 agora. Depois disso vi quatro anjos em pé. Note que agora é uma outra visão. Ele tem uma visão aqui que inaugura o sexto selo que começa lá com o terremoto de Lisboa em 1755, depois vem o escurecimento do sol e o escurecimento da lua. Enfim, aqueles sinais que nós conhecemos bem que também estão lá nos evangelhos. Ok? Então o sexto selo conta, começa, é aberto no momento em que esses sinais do fim acontecem no planeta. Depois no capítulo 7 ele tem outra visão. Depois disto, depois do sexto selo, eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo ser o Deus vivo e clamou em grande voz aos quatro anjos aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar dizendo não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi note ele vai ouvir um número aqui agora ouvi o número dos que foram selados que era de cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel dos filhos de Judá foram selados doze mil e assim ele dá uma sequência aqui de tribos representativas. Agora do verso nove até nove e dez depois treze depois dessas coisas eu vi note que primeiro ele tinha ouvido um número e em seguida ele vê outra coisa depois dessas coisas eu vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação você percebe aqui já a resposta a pergunta quase jocosa dos ímpios nós não podemos ficar em pé diante de Deus mas quem pode aqui João vê uma grande multidão de remidos em pé diante do cordeiro e diante do pai diante de Deus a resposta está aqui quem são eles? pessoas que foram seladas por Deus pessoas que vestem roupas brancas símbolo realmente da justiça de Cristo revestida ali sobre os crentes note que o apocalipse capítulo 6 vem narrando aqui os selos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto quando chega no sexto João faz uma pausa para descrever as pessoas que estarão preparadas para a abertura do sétimo selo que é justamente a volta de Jesus e essas pessoas são aquelas que foram realmente redimidas pelo sangue de Cristo é a grande multidão em pé diante do cordeiro note ele ouve o número simbólico já vou mostrar para você e depois ao se virar para ver ele contempla uma multidão incontável ele ouve uma coisa e vê outra na verdade essas duas coisas se complementam agora versos 13 a 17 mesmo capítulo 7 um dos anciãos tomou a palavra dizendo estes que se vestem de vestiduras brancas quem são e de onde vieram respondi-lhe meu senhor tu sabes João ficou um pouco confuso né ao ter ouvido e visto coisas aparentemente diferentes então respondeu João senhor tu sabes ele então me disse são estes os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram branquearam no sangue do cordeiro razão pela qual se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima aí no capítulo 8 ele volta a narrativa sequencial com a abertura do sétimo selo perceba que o capítulo 7 é um parêntese para descrever as pessoas que estarão em pé diante de Deus em resposta a pergunta dos ímpios quem são esses que estarão em pé diante de Deus são aqueles que lavaram suas vestes aqueles que foram redimidos salvos pelo cordeiro como diz o texto razão pela qual eles estão em pé não por seus méritos não porque merecessem isso mas porque o cordeiro Jesus Cristo morreu por eles e lhes deu acesso à vida eterna agora leamos o capítulo 14 avance um pouco lá para o capítulo 14 aqui encontramos de novo a menção aos 144 mil esse povo especial versos 1 e depois 3 a 7 diz assim olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai agora verso 3 entoavam um novo cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes e dos anciãos e ninguém pôde aprender o cântico se não os 144 mil que foram comprados da terra são estes os que não se macularam como mulheres porque são castos são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que ele vá são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca não tem mácula vi outro anjo voando pelo meio do céu e aqui então nós encontramos a mensagem que esses aí deram ao mundo esses 144 mil como eu disse em outra mensagem aqui nessa série você vê aqui flashbacks João está contando uma coisa de repente ele volta para contar outra é como um filme que tem aquelas coisas assim três anos depois quatro anos antes o apocalipse tem que ser entendido assim também porque no começo aqui do capítulo 14 nós encontramos um povo redimido um povo que já está na glória um povo que já está diante de Deus ali na vida eterna e depois nós vemos aqui nos versos 6 e 7 uma volta em que João conta o que eles pregaram enquanto estiveram aqui na terra vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação tribo, língua e povo dizendo em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra, o mar e as fontes das águas esse povo pregou essa mensagem enquanto esteve aqui na terra e depois foi levado para o céu juntamente com aqueles que eles levaram aos pés de Cristo juntamente com aqueles que consistirão nas estrelinhas na coroa que eles terão colocada sobre a cabeça pelo próprio Jesus como é bom saber dessas mensagens de esperança quem são afinal de contas os 144 mil e a grande multidão será que são grupos diferentes será que são o mesmo grupo veja só os dois grupos foram selados e passaram pela tribulação é o que disseram para nós aqui esses capítulos do apocalipse não é à toa que no livro o grande conflito Ellen White se refira aos 144 mil citando versículos referentes a grande multidão lá em apocalipse 7 14 a 16 para Ellen White são grupos intercambiáveis são o mesmo grupo é que Hart Miller um dos membros do BRI que é o nosso instituto de pesquisas bíblicas da associação geral lá nos Estados Unidos disse o seguinte é melhor entender o que os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo visto por diferentes perspectivas os 144 mil representam um termo simbólico enquanto a grande multidão descreve a realidade no contexto das passagens o contexto das passagens que lemos indica o seguinte tanto no capítulo 7 de 1 a 8 quanto em 14 de 1 a 5 a linguagem diretamente ligada aos 144 mil tem forte simbolismo ventos quatro anjos quatro cantos da terra a terra não tem cantos selamento na testa homens virgens homens castos doze tribos de Israel a maioria extinta inclusive naquele momento além de a lista não corresponder a original dos doze patriarcas ali de Israel etc então veja numa listinha esse pensamento aqui é interessante nada é simbólico quando tudo for literal nada é literal quando tudo for simbólico exceto a não ser se o contexto mostrar claramente o contrário então temos o seguinte para mostrar que realmente o número é simbólico e não literal nós temos quatro anjos simbólicos nós temos o outro anjo que também é simbólico nós temos quatro ventos simbólicos que apontam para guerras batalhas o selo é simbólico a menos que você pense que Deus vai pegar um carimbo e imprimir na testa alguma coisa é um selo simbólico as tribos são simbólicas o número cento e quarenta e quatro mil não pode ser literal porque o contexto é totalmente simbólico e seria mesmo quase que um calvinismo você crer em uma espécie de predestinação Deus destinou somente cento e quarenta e quatro mil para ser esse grupo especial quando completar o número fechou não é assim que Deus trabalha não é Deus leva em consideração a nossa escolha nosso livre arbítrio então veja características da grande multidão de Apocalipse 7 9 a 15 para você perceber as semelhanças que há entre os dois grupos primeiro essa grande multidão está diante do trono de Deus segundo ela canta um cântico de salvação diante dos anciãos e diante dos animais simbólicos ela veio da grande tribulação serve a Deus diante do trono de dia e de noite no templo de Deus agora com relação a os cento e quarenta e quatro mil características também estão diante do trono de Deus também cantam um cântico novo diante dos anciãos um cântico que ninguém mais podia cantar porque é o cântico da experiência deles e estão diante dos animais você percebe as coincidências você percebe as convergências que mostram que é um grupo só os cento e quarenta e quatro mil que João ouviu e a grande multidão que ele viu em seguida ouviu e viu quem são os vitoriosos o grande conflito na página seiscentos e quarenta e oito diz o seguinte no mar cristalino diante do trono de Deus naquele mar como que de vidro misturado com fogo tão resplendente a ele pela glória de Deus está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome agora veja mais esses textos aqui com o cordeiro sobre o monte Sião tendo arpas de Deus estão quem os cento e quarenta e quatro mil que foram remidos dentre os homens e ouve-se então como o som de muitas águas e de grande trovão uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas mais e cantavam um cântico novo diante do trono cântico que ninguém podia aprender se não os cento e quarenta e quatro mil mas afinal de contas é a grande multidão ou são os cento e quarenta e quatro mil que não pode que só eles podem cantar esse cântico né estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai estes tendo sido trasladados da terra dentre os vivos isso aqui é muito claro hein não foram ressuscitados foram levados para o céu vivos estes são tidos como as primícias para Deus e para o cordeiro estes no outro texto aqui na outra citação estes são os que vieram da grande tribulação ou seja são pessoas que vieram da grande tribulação final da grande perseguição e foram trasladados levados para o céu sem ver a morte portanto não são os ressuscitados está percebendo quem são essas pessoas esses aí que vieram da grande tribulação passaram pelo tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus então Ellen White ao identificar os 144 mil que passam pela grande tribulação cita Apocalipse 7.14 que trata da grande multidão vejam a grande multidão por isso Apocalipse 7.15 diz por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra agora o que diz primeiros escritos página 18 com respeito aos 144 mil e quando estávamos para entrar no santo templo Jesus levantou sua bela voz e disse somente os 144 mil entram neste lugar e nós exclamamos aleluia aqui o texto se refere a multidão e a mesma aplicação aqui é feita com respeito aos 144 mil é bom que nós entendemos a geografia celestial quando lemos ali os textos bíblicos e também de Eli White porque o templo fica no monte Sião e dentro dele é que é dentro dele que os salvos então os 144 mil esse povo especial pode entrar somente eles o mesmo grupo é a multidão e são os 144 mil redimidos que vestem as vestes do caráter de Cristo então a grande multidão entra mas somente os 144 mil podem entrar porque é o mesmo grupo o trono de Deus fica no templo que fica no monte Sião essa é a geografia esse é o lugar que eu quero um dia conhecer não sei se eu vou poder entrar naquele local não sei se eu farei parte desses redimidos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus não sei se eu vou dormir antes desse momento o que importa é que eu esteja com Deus e você também não é verdade? não importa se você vai fazer parte desses 144 mil ou não o que importa é que você seja salvo mas se fizer você terá esse privilégio de entrar no templo de seguir o cordeiro por onde quer que ele vá você poderá fazer parte da geração que estará viva para receber Jesus voltar nas nuvens do céu conselho sobre saúde página 375 nem sempre é prudente suplicar cura incondicional Deus sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem ele conhece o fim desde o princípio muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo então olha a Deus entregue sua vida nas mãos dele e permita que ele faça da sua vida o que Deus na sua soberania e sabedoria sabe ser o melhor olha só o grande conflito página 637 todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados então há uma ideia que talvez tenha se tornado meio folclórica entre os adventistas de que todas as pessoas que morreram de 1844 pra cá fariam parte desse grupo especial dessa grande multidão só que não porque segundo Ellen White os que morreram nessa esperança de 1844 pra cá saem do túmulo glorificados se saem nessa condição não participaram da grande tribulação percebeu? então não fazem parte desse grupo aqui podemos mencionar até o caso da própria Ellen White que teve uma visão em que ela contemplou um planeta não caído uma situação paradisíaca como será o nosso mundo depois da recriação e ela pede pra ficar por lá e o anjo diz olha não é o momento ainda você volte pra terra você tem uma missão ainda e se fores fiel juntamente com os 144 mil terás a sua recompensa não diz que ela faria parte desse grupo mas que estaria junto com esse grupo um outro caso da senhora Hastings que faleceu o marido estava muito triste muito abalado com a morte da esposa e então a senhora White diz assim pra ele não se preocupe porque ela estará junto com os 144 mil junto não fazendo parte deles por quê? porque a bíblia diz que esse grupo passará pela grande tribulação esse grupo será afligido e será arrebatado não secretamente como ensinam algumas pessoas eles serão arrebatados na volta de Cristo isso está muito claro lá em Tessalonicenses capítulo 4 versos 16 e 17 por exemplo em que é dito que os mortos ressuscitam os vivos são transformados ganham corpos imortais e esse grupo junto é levado para o céu na volta de Cristo o arrebatamento será visível não será secreto e será durante a volta de Jesus não antes como algumas pessoas infelizmente ensinam de forma equivocada então se essas pessoas aqui saem glorificadas não passam pela tribulação não podem fazer parte dos 144 mil que terão passado sim pela grande tribulação e pela angústia de Jacó espero que em rápidas palavras aqui eu tenha deixado claro né quem são por que esse número aplicado a eles na verdade vamos entender agora por que esse número por que 144 mil a bíblia ela tem uma série de intertextualidades interessantes textos que ajudam a entender outros textos o apocalipse é sabido que é o livro do novo testamento mais judaico da bíblia é o livro do novo testamento mais judaico né novo testamento então ele faz uso de muita de muitos elementos da cultura judaica da cultura hebraica e faz vale a pena você entender compreender estudar esses assuntos compreender o antigo testamento para poder compreender bem também o novo testamento e especificamente o apocalipse por exemplo de onde tira João essas expressões de pureza de castidade o número simbólico também vamos a números capítulo 31 você então perceberá como realmente essa intertextualidade é bem interessante números capítulo 31 versos 4 a 7 e ali encontraremos então a explicação para o número e as qualidades desse povo os 144 mil e aqui eu queria que você entendesse um detalhe muito importante mais importante do que saber porque esse número ou se é simbólico ou não é é trazer pra você as qualidades dessa multidão as qualidades desses remidos de Deus mais importante do que saber os detalhes que envolvem dessa profecia é realmente procurar ser como esse povo como esses 144 mil o que que encontramos aqui em números que nos ajuda a lançar luz sobre o texto do apocalipse 31 de 4 a 7 pra contextualizar né você sabe que quando Israel estava pertinho de entrar em Canaã e o satanás tentou de tudo pra desanimar esse povo eles sentiram fome sentiram medo uma série de coisas os levaram a duvidar até de Deus da misericórdia de Deus do poder de Deus mesmo ele tendo aberto o mar vermelho pra eles tendo dado alimento o tempo todo com o maná enfim eles duvidaram tudo o que diabo tentou fazer pra impedi-los deu em nada foi um fracasso até que no último momento por sugestão de um profeta um profeta vendido chamado Balaão mulheres midianitas acabam seduzindo os homens ali de Israel e infelizmente ali então houve uma derrota horrível espiritual desse povo e nós vemos assim então com respeito àqueles que foram fiéis muitos homens não se deixaram levar pela sedução pela prostituição e ficaram firmes e com esses homens Deus então realizou uma reforma entre seu povo diz aqui o texto mil homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra assim dos milhares de Israel foram dados mil de cada tribo então doze mil ao todo armados para a guerra mandou-os Moisés a guerra de cada tribo mil e estes Afineias filho do sacerdote Eleazar o qual levava consigo os utensílios sagrados a saber as trombetas para o toque de rebate pelejaram contra os midianitas como o senhor ordenara a Moisés e venceram essa batalha veja que interessante mil de cada tribo então são doze mil múltiplo de doze o doze representa o governo perfeito de Deus o doze então múltiplo de doze mil nós chegamos a cento e quarenta e quatro mil cento e quarenta e quatro mil são muito parecidos com esses homens perceba eles seguem o sacerdote naquele momento histórico eles seguiam Fineias eles andaram com o sacerdote para ser vitoriosos ali estava a arca da aliança ali estavam os instrumentos sagrados e eles seguindo o sacerdote o líder espiritual eles também faziam parte de um número doze mil que representa a perfeição do governo de Deus quando vemos Apocalipse nós vemos que os cento e quarenta e quatro mil eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá eles são castos eles não se contaminam mulheres na bíblia representam igrejas não pense que só só significam coisas negativas porque no capítulo doze uma mulher virtuosa é símbolo da igreja de Deus no capítulo quatorze nós já vemos aqui um símbolo de degradação são ideologias doutrinas igrejas corrompidas que não seguem a verdade de Deus então o paralelismo aqui desses textos é muito claro e o que Deus pede de nós hoje ainda que talvez não sejamos parte desse grupo de cento e quarenta e quatro mil que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus ele pede que nós sejamos fiéis ao sacerdote Jesus que nós o sigamos por onde quer que ele vá ele pede que não nos deixemos levar pela impureza note que a sexualidade a pureza sexual é algo tão importante que aqui Deus usa como símbolo de pureza espiritual usa isso como símbolo de fidelidade a Deus o mundo banalizou esse assunto mas nós como cristãos devemos ajudar a restaurar resgatar os valores do casamento do santo matrimônio da pureza sexual da fidelidade a Deus e ao cônjuge repito Deus usa o casamento a relação sexual como símbolo de pureza espiritual de fidelidade espiritual então esse grupo ele é puro ele é casto ele não se deixa contaminar se levar pelas ideologias pagãs ou mesmo ideologias que competem com as três mensagens angélicas ideologias que como já vimos procuram banir Deus da história e da vida das pessoas eles não se deixam levar por essas ideologias porque eles são puros eles são fiéis ao sacerdote e são pessoas que recebem o selo de Deus esse selo representa pertencimento as autoridades antigas os reis os governadores quando selavam um documento com seu anel ou com o cinete vão dizendo esse documento pertence ao rei esse documento está lacrado é um símbolo de pertencimento é um selo esses salvos aqui recebem o selo de Deus ou seja eles pertencem a Deus de todo o coração e eu pergunto você pertence a Deus? você já entregou a sua vida a Deus? dizendo Senhor eu sou teu eu quero ser teu para sempre e se for a tua vontade eu quero fazer parte desse grupo especial que vai proclamar a tua verdade até o fim e estará em pé respondendo aos ímpios quem poderá estar em pé? esse grupo porque ele seguiu o cordeiro e foi justificado por Jesus esse grupo estará em pé você aceita o convite para fazer parte dessa multidão eu quero muito fazer parte desse grupo ainda que venhamos a falecer a morrer antes da volta de Jesus mas também podemos fazer parte dos remidos de todas as nações de todas as épocas e nós contemplaremos nosso Senhor vindo nas novens dos céus e estaremos para sempre com ele você aceita o chamado você aceita o convite quer fazer parte desse grupo basta pedir que Jesus entre em sua vida abra a porta aceite o convite e ele vai sear com você e você com ele vamos orar bondoso Deus amado Pai muito obrigado porque em tua palavra encontramos a luz para caminhar nesse mundo cheio de trevas obrigado Senhor porque a resposta para a pergunta insolente dos ímpios foi dada haverá um grupo em pé quando tu voltares Senhor que nós possamos permanecer firmes até o fim não sabemos o que será do nosso futuro não sabemos o que vem pela frente em nossa vida mas de uma coisa sabemos se tivermos a ti como nosso Senhor nós podemos como o salmista dizer entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará Senhor nós estamos neste momento abrindo a porta do nosso coração para que tu entres e ali permaneças em nossa vida até o fim obrigado pelas promessas da tua palavra em nome de Jesus amém muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado essa pregação aqui da série Laodicianos o povo do juízo amanhã tem mais acompanhe aqui com a gente no mesmo canal que com certeza Deus tem bênçãos reservadas para você e também para a sua família um grande abraço e aí Obrigado.